I only called you when it's half, but the only thing that I've been back, so, so I only love you Salve galera do YouTube aqui quem fala com vocês, é o Eric T. Game Mary, mano, hoje eu tô mundo aqui ó, 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 louco, estralando louco Eu tô aqui com noobs, noobs, adventurers, mano Tá, mas antes eu tenho que falar uma coisa pra vocês, é, eu tô parando um pouco de postar vídeos aí Por causa que, é, tá, eu tô em época de prova, né, meu, então eu tenho que estudar, que eu sou idiota E aí vai diminuir um pouco a frequência dos vídeos aqui no canal, né Mas ok, bora jogar aqui logo, noobs, adventurers, adventurers of noobs Tá, tem uma historinha, vamos lá, vamos lá Vamos ver como é a historinha Tinha uma casinha, saiu um robô Ah, que bonequeinha! Ah, ele deu oi, olá, olá Entrou na casinha de novo Bonitos gráficos, velho É um pixel art, ele é louco Os boniquinhos tudo ali, ó, eu tô brabo Eu não sei entender inglês, mas eu entendo só um pouco, mas eu não sei traduzir, né Tá, eles tão falando que eles têm que destruir a casa e tudo mais Ok Eles foram ver, ah Ah, eles perceberam que tem um cara lá dentro E agora tão metendo a porrada no cara, meu Deus do céu Deixa o robôzinho, meu Capotou Jogou um bonequinho Não, não joga ele daí Não, o tadinho dele, mano Nossa senhora O louco, mano, cena de filme E a musiquinha E a musiquinha, a musiquinha é como? Não sei nem se dá tanto pra ouvir direito, ó Olha lá, olha só Bonito Ok, começou Temos as setinhas Beleza Olha, velho, que bonitinho Tá, ok, agora tem o pulo O que que é isso? Checkpoint Ok Ai, meu Deus Zoom, zoom Ô louco, mais borboletas Bubuleta, meu Ó Começou a seninha Começou a seninha louca Ai, ele tá vendo que tá tudo destruído, meu Deus Que isso? Não, mano Ele tá chorando, velho Que pesado Olha esses raios de luz Olha só esses raios de luz Olha esses raios de luz Olha esses raios de luz Não deu pra eu ler Mas ok Pegou pela anteninha Pegou pela anteninha Ele tá triste Acho que é a família dele que morava aqui Eu acho Sei lá, né? Ok Chegou Chegou O nome dele vai ser Douglas Douglas é um bom nome Eu sou o Douglas Tá Tá Apareceu o B O que que o B faz? Nada Ele só faz tipo Hã? Que? What? Mas ok Vamos lá Maneirinho, velho Maneirinho Bem feito o jogo Tá Alavanca Ah, o B interage Beleza Mas tem algo ali pra cima? Segredos Segredos Muitos segredos Ai, não Sobe Ai Ô, louco Mentira Que eu vou achar um bagulho secreto Isso daqui não deve ser secreto, né? Ai, meu Deus Mano Tem que ter um Não consegue, né? Se passar pra lá Como é que eu aperto aquela alavanca ali? Ah, eu vou morrer Realmente eu morri, velho Esse é o primeiro jogo 2D que eu vejo que tem dano de queda, mas ok Será que se eu deixar essa alavanca assim? Será que aquela ponte tá levantada? Não, né? Ah, que lixo, meu Como é que é isso? Mas ok Vai ser um vídeo mais longo esse aqui, tá? Se vocês não gostarem foi mal Mas Eu vou fazer uns testes Então Se vocês gostarem de vídeo mais longo Deixa o like E comenta aí Ai, não Um rimeio Eu tô mortinho Espinhos Espinhos Muitos espinhos Mano, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo Se alguém tiver entendendo Eu agradeço se me falar Ô, louco Dá pra subir o bagulho Bem feito, mano O jogo Maneirinho É grátis, tá? Quem quiser baixar aí Baixa O nome é Noobes Adventures E realmente É só aventuras de noobs Tá ligado? Só porque eu sou noob O jogo quer ficar me zoando Diamante, meu Diamante não É rubi Safira É Esmeralde Pokémon Red Meu Deus Ok, ok Mano Eu não sei vocês Mas eu acho que por trás dessa história aqui Deve ter alguma merda Meu Deus Chega bagulho No meio do vídeo Ok Ih, o demoninho ali Ai, meu Deus Pimba Levou uma bumerangada Gocha Não, véi Parece que quando você ganha no Free Fire, tá ligado? Só que em vez de Boia É Gocha Ué Como é que ele sobreviveu? Ele tá meio que perguntando What the fuck? Como é que esse cara sobreviveu daquela queda? Meu Deus do céu O que que é isso? É aquele bicho que tinha salvo ele ou Ou não, né? Sei lá Na verdade ele tá vivo Então ele foi salvo Ok Que legalzinho Meu Olha a carinha dele de tipo What the fuck? Bora lá pegar o bumirung E lá vamos Doors Ok Não, véi Parece aqui um bagulho de Zelda, tá ligado? Você adquiriu? Não sei Ok Ô louco Autos puzzles E se eu tacar de novo? Ô louco Dá pra ativar e desativar Zoom Zoom Não, mano Eu sou muito idiota Eu tô resfriado, tá? Se mesmo Vós tiver um lixo Galera Pelo fato do vídeo Ter ficado muito longo Eu o dividi em duas partes E se esse vídeo bater a meta de 15 likes Eu trago a parte 2 Beleza? Então já deixa o like e se inscreve no canal Então é isso Foi E rio E rio E rio E rio E rio Obrigado.